Estamos aqui chegando aqui na travessia do Belmonte para as Três Maria. Neste momento a ponta d'água está feroz. Então eu estou aqui para registrar o momento desta travessia. Vai ser uma travessia boa. Se Deus quiser, vai ser uma boa travessia. O que é que é uma travessia perigosa. A gente já chega aqui, fica todo mundo acordado. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Travessia aqui da Belmonte para as Três Maria. Vamos ver agora que estamos chegando aqui. Fez d'água aqui. Fez d'água todo mundo entra aqui. A violência é grande aqui de água. Fez Alexandria. Fez d'água toda bunda, está placesinha. Fez d'água. Fez d'água. Na pália, na pália. Fez d'água. Fez d'água o hörto. Fez d'água. Fez d'água. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL